Bom dia, estamos aqui agora fazendo mais uma reportagem e eu vou mostrar para vocês a praça da Jabuscava Agora com vocês a praça Estamos aqui nas três casinhas mais antigas de contagem Aqui tem a casa rosa, azul e amarela A roda se chama exatamente Terezinha Belém A segunda Oliveira Rocha e a terceira é José Augusto Rocha Então vamos deixar algumas imagens aí Com vocês agora a Igreja de São Gonçalo Tchau 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 Tchau